Era Uma Vez E aí galera, eu sou o Kaique Limenzo E eu sou a Juliana Leite E você está assistindo o canal da companhia Era Uma Vez Estamos hoje a caráter Eu estou a caráter Eu estou na maquiagem Já revelando o clipe pra vocês Desse tema que a gente já queria fazer há muito tempo Há muito tempo que perdem esse tema A gente fica Protelando Porque a gente queria fazer uma coisa muito bem feita E tudo mais E a gente acabou nem fazendo o 1 Chegou o 2 Então a gente decidiu fazer o 2 Vocês já assistiram o Frozen 2? Vamos ficar devendo o Frozen 1 pra vocês Mas vai rolar também esse clipe Mas a gente adorou essa nova proposta de Frozen Agora de floresta Uma coisa mais colorida E aí a gente começou a pensar Vamos fazer Frozen Qual será o clipe de fevereiro? Frozen 2 Frozen 2, que está tudo em alta A gente viajou pra Salvador agora em janeiro Com o espetáculo Que a gente tem E a gente vai voltar no segundo semestre Acompanha a gente no Instagram Arroba se era uma vez Que a gente vai estar sempre divulgando por lá Acompanha no meu também Kaique Limeza A gente vai voltar sim pra Salvador Em breve a gente divulga as datas pra vocês Mas lá em Salvador O pessoal comentou também A gente tem um pessoal Os fãs da gente do canal lá em Salvador E eles comentaram Ah, vocês vão fazer o clipe? E a gente ficou Ah, vamos fazer Então foi quase tudo de última hora Enlouqueci a minha equipe de estúdio lá Peguei, vamos fazer um medley e tal Não sei o que Mandei pra ele Mandei pro Jartson lá Como eu queria E ele fez a base A gente gravou na sexta A música ficou pronta Na segunda A gente já saindo pra gravar A gente recebeu a música Fomos ouvindo no carro Pro site de gravações Foi bem difícil a gravação Vocês conhecem, né? Essas músicas também Eu, no caso, gravei também Vocês vão dar uma conferida agora Como é que ficou essa gravação Um pouquinho, um pouquinho só Nada vai mudar O que ela me faz sentir Eu não vou negar Com você eu sei como agir Mas se eu tentar E me arriscar Eu vou... O amor antigo que segue em pé Somos eu e você Nada vai mudar E eu prometo não te perder Eu te passo um pedido Me revele o sentido Obrigada, Nandali Nossa coach de voz Porque sem você A gente não tinha conseguido Exatamente Jartson também, né? Ajudou bastante E acho que ficou bem legal Partindo da gravação de voz A gente começou a pensar no local A gente não pensou muito, né? Porque a gente já tinha uma carta na manga A gente já queria Já estava guardando O Parque das Dunas Há muito tempo Que a gente queria filmar lá Mas a gente ficava... Não tinha oportunidade Porque a gente não achava Que combinava, né? Com outros temas Mas aí Veio Frozen 2 E a gente já... É a hora Chegou a hora Vamos lá no Parque das Dunas Como vocês sabem já A chuva nos acompanha Em quase todos os clipes externos Que a gente tem que fazer E nesse dia não foi diferente Começou a chover logo cedo E a gente já... E a previsão do tempo Disse que ia chover E a gente... Ah, mas vamos arriscar Mas deu certo Deu certo Mas se fosse hoje O clipe não daria Porque hoje está chovendo muito Aqui em Natal A gente gravou tanto No Parque das Dunas As cenas externas E também fizemos Algumas cenas em estúdio Com algumas outras músicas Que vai ficar... Vai dar uma edição bem legal Bem trabalhosa também Né, Alessandro? É, Alessandro Vai ter um trabalhinho aí Ah, e a gente queria também Agradecer A nossa equipe de produção O pessoal que sempre ajuda a gente lá O João Que foi passar calor com a gente lá O João O Luiz O Luiz também ajudou bastante E os nossos atores maravilhosos Claro, o Kaique Limenzo Juliana Leite A Kelly Batista Tainá Hakan E o Miguel Que estava fazendo o Olaf Escondidinho lá no Olaf Eu fiz a voz do Olaf E ele fez o boneco Deu vida É, deu vida O boneco Um pouquinho de calor Eu faço um pouquinho de calor sim Mas deu certo E também Hibson também estava ajudando A gente também sempre está Com o pessoal da Filmarte Acompanhando e ajudando E agora vamos dar uma passada Pelo making of Para vocês verem Como foi o nosso dia de gravação A gente já já é passado Envelhece ao seu lado Seja de um envelheirá Mas vou encontrar Uma luz pra me guiar Sem você Não sei onde estou Nada vai mudar Não importa o que acontecer E onde virá E aí? Cinco horas aqui ajeitando o Luiz Você vai passar o que 40 segundos aí Na sua casa Pode ir isso Pode ir Vai lá Mas eu vou Te alcançar É natural É o coleguinha acaba de gravar Vai ajudar a coleguinha aqui Porque isso é o que? É um coletivo Dá um certo na tela do Luiz Tranquilo 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 Vem me mostrar Vem de sua me chamar Vou me laçar Vem mostrar É só nossa porta Vem me mostrar Então é isso gente, espero que vocês gostem Dessa nossa versão De Frozen 2 que a gente fez E O que vocês querem ver próximos meses? Comenta aqui Comenta lá no nosso Instagram Acompanhe a gente no Instagram Se vocês seguem a gente no Instagram Vocês já sabiam que era Frozen Porque a gente já foi postando lá no dia da gravação Alguns vídeos, alguns stories A gente está sempre postando no mesmo tempo real Arroba se vier uma vez, segue lá Se inscreve aqui no canal Na próxima semana Eu quero saber o que vocês acharam Comenta lá também no Instagram da gente Se vocês gostaram do clipe E deixa a sugestão Indica para todo mundo aí Também compartilha E é isso galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau